Masturbação infantil, nós precisamos falar sobre isso. Gente, só essa semana eu tive dois pacientes que as mães trouxeram essa queixa. Doutora Kelly, o meu filho, que tem dois anos, três anos, cinco, seis, fica friccionando ali as partes íntimas ou em algum momento, quando tá com muito sono ou entediado, fica mexendo ali no pipi, fica mexendo ali na parte íntima. O que que eu faço? Gente, primeiro que é natural que a criança, ela tenha uma descoberta ali da região genital e que dependendo do movimento que a criança faz, ela vai sentir prazer, certo? Mas isso não deve se tornar um hábito que a criança vai fazer a todo momento, que a criança vai simplesmente ali ficar fazendo aquele mecanismo de compensação, aquele mecanismo de recompensa. Porque a criança, gente, ela vive pelo prazer. A criança, ela vai em busca do prazer. É algo instintivo e natural da criança. Então, doutora Kelly, o que fazer se meu filho está fazendo isso e como eu faço pra ele parar? Primeiro, gente, não fique falando, não faz isso, não pode. Não fale isso porque você reforça o comportamento. Toda vez que você fala pra criança não fazer, você reforça. Segundo, não fale, é feio, não pode encostar no seu corpo, não pode fazer isso que feio, é feio. Não pode falar isso porque, na verdade, a criança vai sentir, poxa, estou tocando no meu corpo, porque seria feio, né? É o meu próprio corpo. Mas aí sim você explicar pra criança que é uma parte íntima, que não deve ser feito dessa forma, que não deve ser feito assim com outras pessoas olhando, que não é algo legal, enfim. Aí você tira a criança daquele ambiente. E, por último, terceiro, tire os gatilhos que faz com que a criança consiga fazer aquilo. Se é uma determinada posição, um determinado momento, se a criança está com muito sono e ela quer fazer aquilo pra adormecer, como você faz? Tira ela daquele momento. Se é um horáriozinho de dormir e a criança faz isso pra conseguir adormecer, pra relaxar, então você leva a criança quando ela está com muito sono pra cama pra que ela não lembre de fazer aquilo. Mude a forma como você faz o ritual do sono. Então lembre de orientar a criança, por exemplo, se ela quiser virar de barriguinha pra baixo, fala, não, não vai virar de barriguinha pra baixo, coloque em outra posição. Faça algo de rotina e de ritual que seja muito gostoso e prazeroso, como, por exemplo, deixa lá no seu colinho, faz carinho no cabelo, nas costas. Então traga essas coisas pra criança como ferramentas, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se foi útil pra você, compartilha esse vídeo com alguém.